E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês como eu consegui chegar nos meus mil inscritos. Eu não vou contar a minha trajetória, porque acho que vocês... Naquela comemoração, quem não assistiu, que eu cheguei aos meus inscritos, eu fiz um vídeo e eu vou deixar ele aqui, e aí vocês veem a minha trajetória. Hoje eu vou dar dicas para você de como atingir os seus primeiros inscritos, o que eu fiz para atingir os meus primeiros inscritos, e o que eu ainda faço para ganhar mais inscritos, tá bom? E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o gostei, já se inscreve se você não for inscrito e ativa o sininho de notificação para sempre que eu postar um vídeo você receber em primeira mão. Na descrição, ou nos comentários, ou aqui na tela, eu não sei ainda, eu vou deixar o meu Instagram, tá? Para vocês irem lá, me acompanhar em tempo real. E eu já falo uma coisa para vocês, assista esse vídeo até o final, que eu tenho uma surpresinha para vocês, tá bom? Bora para o vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu vim aqui pedir a você que se esse vídeo aparecer algum comercial para você, por favor, não pula o comercial, não pula o anúncio, assista o anúncio até o final, assista o vídeo até o final para ajudar a amiga, tá? Como atingir os primeiros mil inscritos? Pense em uma coisa difícil, é muito difícil. Se vocês pensarem que é difícil desse tanto, então multiplica ele muitas vezes aí, porque é muito difícil. Mas, não é impossível? Para Deus nada é impossível. Então, botem essa coisa na cabeça. Se vocês colocarem Deus na frente, vocês vão conseguir, tá bom? E aqui nesse vídeo, eu vou dizer o que eu fiz para conseguir os meus mil inscritos, tá? Quando eu comecei, eu comecei o meu canal em 2018, porém, eu não postava vídeos, porque como toda YouTube, tinha vergonha. Acho que todo mundo no começo tem um pouco de vergonha de gravar. E aí, eu gravava os vídeos, eu excluía os vídeos. Eu gravava os vídeos, eu excluía. Só que, chegou um dia, chegou um momento, uma hora, que eu pensei, cara, se todo vídeo que eu postar eu apagar, eu nunca vou crescer. Eu nunca vou gerar conteúdo para o povo. Quando o povo entrar no meu canal, vai ter um vídeo, dois vídeos. Dois anos de canal, um ano, três, quatro, né? Assim, eu pensava assim futuramente. E três, quatro, cinco vídeos. Então, eu vou ter que... Se eu quero, então eu vou ter que correr atrás. Mas, foi aí que... Foi mais no ano passado, hoje a gente está em 2020, foi em 2019. Foi... Mais ou menos em... Acho que novembro, setembro... É, acho que foi em outubro mesmo. Porque, tipo assim, depois que eu viajei, e que eu voltei, aí eu... Tipo, outubro, novembro, eu pensei... Aí eu pensei, gente, se eu não correr atrás, eu não vou conseguir. E quem faz vídeo, faz porque gosta, gente. Porque a gente, no começo, a gente não é renumerado, tá? Eu também ainda não fui renumerada. Mas, a gente grava porque a gente ama gravar, porque a gente gosta disso, e porque a gente quer fazer disso uma fonte de trabalho, uma fonte de renda, né? Um trabalho como outro qualquer. Então, a primeira dica que eu vou dar pra vocês é não desistir. Porque tem gente que começa... Ai, toda empolgada. Eu vou gravar, eu vou ficar famosa, eu vou ficar rica. E não é bem assim. Você vai começar a gravar, você vai começar a interagir. Você não vai ficar rica de uma hora pra outra. Você não vai ficar famosa de uma hora pra outra só se uma pessoa bem famosa, tipo Carlinhos Maio, Whindersson Nunes, te divulgar. Mária e Maria. Entendeu? Se não for, você não vai ficar famosa de uma hora pra outra. Gente, se fosse assim, eu já tava famosa. Porque já tem mais de ano que eu tô aqui, né? Mas não é. Então, você tem que ter paciência. Primeiro, você tem que confiar, acreditar, querer. Depois, você vai ter que ter confiança. Ou, você vai ter que ter paciência. Porque se você não tiver paciência, se você for daquelas que quer criar o canal hoje e amanhã já quer ganhar dinheiro, você pode sair daqui. O YouTube não é pra você. O YouTube é pra aquelas pessoas que persistem, 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 persistem até alcançar o que quer. Tá bom? Se você é assim, pode continuar. Porque você vai conseguir. Então, muito difícil. Eu tinha vergonha de gravar. Eu não sabia. O meu celular não era muito bom. Minha bateria, minha memória eram péssimas. Então, assim. Como que eu vou conseguir gravar? Fui com a cara e com a coragem. Comecei a gravar e falei assim, agora eu quero isso e eu vou conseguir. Foi desde esse dia. Você tem que tomar atitude. No dia que você tomar atitude, que é isso que você quer, você vai conseguir. Porque no dia que eu tomei a atitude, eu falei, ó, eu quero isso pra mim. Muitas vezes eu falei pro meu marido, Zé, eu quero isso pra mim. É o meu sonho. E muitas vezes ele tá aqui do meu lado, não desiste, não desiste. Se você quer e tal. E aí eu falei assim, eu não vou desistir, eu vou começar. Aí o que que eu fiz? Comecei a gravar vídeos e postar e deixar os vídeos lá. Não tinha muitas visualizações, mas tinha uns que até tinha. Tipo, eu tenho vídeo que já tem 8 mil visualizações. Em um vídeo só, bem pouquinho, bem rápido. É tão rápido que não tem nem anúncio. Não teve como pôr anúncio, mas enfim, gente. É isso que eu quero dizer pra vocês. Primeiro, vocês têm que querer, entendeu? Se você quer uma coisa, se você coloca Deus na frente do que você quer, você vai conseguir. Aí você tomou a atitude, que é isso que você quer, aí você vai correr atrás. Aí eu comecei a postar mais vídeos, comecei a postar no meu WhatsApp. Aí, mas eu tenho vergonha de postar no meu WhatsApp, porque todo mundo vai ver. Se o povo não ver, você não vai ficar famosa. Se você não ficar famosa, seu YouTube não vai crescer, o seu canal. Entendeu? Então é assim, brincadeira, gente. Aí o que que você faz? Se você tem, vamos dizer assim, eu tenho 200 pessoas nos meus contatos, só que tem tipo 10, 20, que eu não coloco por causa dessas 20 pessoas. Você vai lá no seu WhatsApp e coloca pra essas pessoas não ver o seu status, gente. É muito fácil. Você vai perder, vamos dizer, 180 contatos por causa de 20? Não, você vai lá e coloca pra eles não ver e eles não vão ver o seu vídeo. Entendeu? Aí, pra aquelas outras 200 pessoas, 280, você pega e manda. Coloca lá no status ou faz isso. Primeiro, você coloca no status. Se a pessoa não entrar, você obriga ela a entrar. Como? Você pega, faz uma nova transmissão lá no seu WhatsApp e manda pra todos os seus contatos. Dá pra mandar os contatos que vocês quiserem. Por exemplo, vocês têm 200, mas tem 30 que você não quer mandar? Não manda. Tá? Lá você, a nova transmissão, você escolhe pra quem você quer mandar. Seleciona as pessoas pra quem você quer mandar. Você, ele fica, pra quem não sabe, nova transmissão, eu não sabia, minha sobrinha, Kathleen, me ensinou. Você faz um grupo, é tipo um grupo. Você manda lá, aquelas pessoas vai ficar naquela caixinha, aí você manda o que você quer pra lá e todas vão receber individualmente. Ninguém vai receber nem naquele grupo, não. Individualmente, como se você tivesse mandado uma mensagem especialmente e unicamente pra aquela pessoa. Você faz um textinho, oi. Por exemplo, se eu fosse fazer um texto, olá, me chamo Maria Anitta, eu 28, a pessoa já sabe, mas você faz assim, entendeu? Porque se ela tá no teu contato, às vezes também não conhece, né? Porque é uma loja, é um restaurante, é uma lanchonete, mas manda também, tem nadinha. Aí é bom que eles vão saber que você é famosa, vai te mandar um lanche de graça. Brincadeira, comigo, se não é o que aconteceu. Mas pode ser que você tenha mais sorte. Você pega, o que é que você faz? Olá, me chamo Maria Anitta, tenho 28 anos, há dois anos eu estou no canal no YouTube, há dois anos eu estou no YouTube com o meu pequeno canal e estou lutando pra ele crescer e parará, parará, gostaria muito que você se inscrevesse. Se você puder se inscrever, clica nesse link azul aqui e depois é só clicar no botão de se inscrever, ativar o sininho que você tá me ajudando. Pronto, gente. Aí a pessoa vai lá, mesmo que a pessoa não queira se inscrever ou não coisa, mas ela vai ter a curiosidade de entrar naquele link. Ela entrou naquele link, ela já tá, primeiro, ela já te dá uma ajuda. Só dela, tipo, ela entrou no link, compartilhou, já vai ter algum resultado lá no seu canal, né? tipo, as pessoas estão entrando. Ela entrou pelo link. Aí, chega lá, ela vai ver os conteúdos. Se ela gostar, ela já se inscreve. Se ela amar, ela já compartilha com outra pessoa. Gente, importante também, sempre nos vídeos, você tá pedindo as pessoas pra se inscrever e pedindo pra compartilhar. Eu sempre peço. Não, nem todo mundo se inscreve, nem todo mundo compartilha, mas a gente tem que pedir, entendeu? A gente tá aqui, primeiro, a gente é igual aqueles vereadores. Sabe? Pede, 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 Nem que a pessoa não vá votar em você, mas a pessoa pede. Então, nem que a pessoa não se inscreve, mas você pede. Você faz sua parte. Então, aí é isso. Eu parei em nova transmissão. Aí você faz a nova transmissão. Tudo que eu tô falando pra vocês, eu já fiz. de como chegar aos meus inscritos e tal, 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 tal. Uma vez, a menina postou assim, olha, eu faço um texto e coloco nos comentários das outras pessoas. Aqui eu vou dizer o que vocês devem fazer e o que vocês não devem fazer também, tá bom? Pode fazer isso? Pode. Eu fiz muito, não vou mentir demais, eu fiz muito mesmo. Mas, cuidado, porque se você fizer demais, o YouTube entende que é spam. E eu não sei explicar o que é spam, mas se você fizer isso, você pode perder o seu canal. Então, a gente não quer isso. A gente quer crescer, a gente não quer perder o canal. Então, não pode fazer demais. Eu mesma já fui bloqueada por comentar demais nos comentários dos vídeos da pessoa. Se vocês estão me entendendo, curte aí, tá bom? E se você não entendeu nada, comenta. Gente, já comenta o que você tá achando desse vídeo. Se não curtiu ainda, é tempo de curtir, tá? Aí, você comenta lá, faz um textinho. Uma coisa, não faça comentários repetidos. Aquele mesmo tempo, você só copiar e colar, copiar e colar. Eu vejo, eu vou num vídeo, tipo, de uma famosa, tem 100 comentários da mesma pessoa, um mesmo comentário. Isso é spam na certa. Isso aí, gente. Entendeu? Então, se você for fazer, faz um textinho diferente. Não copia a mesma coisa, o mesmo link, fica copiando, porque isso não dá certo. E aí, pode fazer isso? Pode. Você pode entrar e pedir. Só não faça demais, tá? Depois que eu tive os mil inscritos, eu diminuí. E aí, depois que eu fiz os dois mil, eu diminuí mais ainda. E é muito difícil eu fazer isso. Mas, às vezes, eu faço também. Comento lá. Mas, eu comento, eu procuro comentar mais sobre o conteúdo da pessoa. Porque isso ajuda ela e ajuda a mim também. Um comentário legal, por exemplo. Se eu faço um comentário legal e se a pessoa me fixa nesse comentário. E se a pessoa tem muito inscrito. As pessoas vão ficar curiosas. Ah, eu vou ver o canal dessa menina. Uma coisa. Eu comentei uma vez um comentário bem legal nos comentários do vídeo da Josiane Vidal. Mano, menino do céu. No dia que ela viu, ela me fixou. Nesse dia, eu ganhei mais de 300 inscritos. Mais. Vocês estão entendendo? Eu ganhei mais de 300 inscritos nesse dia, gente. Só chegando. Só chegando. Depois, tem uns que vão, sabe? Assim, passando tempo assim, não é o que eu... Gente, nem todo mundo gosta do tipo de conteúdo que eu faço. Nem todo mundo vai gostar do tipo de conteúdo que você faz. Por isso que vocês têm que fixar os seus inscritos. Entendeu? Fazer com que eles fiquem. Porque é difícil. Por exemplo, às vezes eu posto um conteúdo de casa. A pessoa que é ligada em maquiagem vai vir aqui e vai gostar do meu canal. Não vai. Mas, esse é o meu nicho. Você tem que ter um nicho. Então, primeiro você tem que procurar o nicho. Nada mais, nada menos do que, assim, o que mais vai ser visto no seu canal. Sobre o que é o seu canal. Por exemplo, eu sou maquiadora. Aí eu vou fazer um vídeo sobre tudo de casa. Eu não vou colocar marinha e make-up. Porque o povo vai procurar maquiagem. Mesmo que eu seja maquiadora, eu não... Digamos que eu sou maquiadora e eu não quero fazer maquiagem. Eu quero mostrar a minha vida de casa. Então, você pode colocar a vida de casada, não sei o quê. Tanto, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O meu canal, o nome, era pra ser vida de casada. E aí eu coloquei, mas eu tirei. Entendeu? Foi muito rápido. Eu tirei. Eu coloquei, mas aí eu tirei. Né? Aí eu falei, não, não vou colocar. Porque a gente nunca sabe. Vai que um dia Deus me livre, né? Eu separo e eu vou colocar... Aí eu vou deixar o mesmo vídeo. Tá bom? Aí eu preferi. Aí eu coloquei tudo certo, Ni. Porque... Por que tudo certo? Tudo certo? Era tipo uma pergunta pra vocês. Ni. Mas aí eu resolvi botar Maria Ni. Porque eu amo meu nome, gente. Maria Ni, eu amo. Então, se você quer me agradar, me dê alguma coisa com o nome Maria Ni. Porque, gente do céu, eu amo. Eu queria que fosse meu nome de verdade, Maria Ni. Mas voltando aqui. Aí você procura o nicho. O meu nicho... Gente, eu não sei se eu já falei, mas ignora essa bagunça aqui. É porque eu acordei agora há pouco. E nem arrumei a cama. Eu só fui tirando tudo que tá aqui na penteadeira, assim, jogando. Aqui tem... Aqui tem isso aqui, ó. Tem um monte de coisa aqui em cima, tá? Voltando. O meu nicho é, tipo assim, é rotina. É vida de casada. Tanto que você vai ver mais aqui no meu vídeo. É vlogs. É faxina. Mas também tem vídeos engraçados, assim. Por exemplo, tem vídeo de abrindo meu cofre. Tem um vídeo experimentando comida japonesa. Vídeos, assim, aleatórios. Tem vídeo de desafio de faxina. Tem desafio de cortar o cabelo. Tem umas coisas bem legais. Eu procuro diversificar pra não ficar a mesma coisa. Porque vai que a pessoa gosta do vídeo, do meu vídeo de... Coisas, assim, de casa, de casada. Mas queria... Ah, mas eu queria ver uma coisa diferente. Essa menina só posta a mesma coisa. Essa menina só posta a mesma coisa. Eu não vou assistir o vídeo dela. Gente, eu vou assim. Porque eu não me acostumei ainda de óculos, né? Porque eu tinha outro, mas aí... Passei tanto tempo sem usar óculos que eu tô desacostumada. Ah, eu gosto de vida de casada, mas eu não só posto a mesma coisa. Por isso que eu não posto muita, muita coisa. Porque, assim, minha rotina é... Acordei, vou fazer almoço, limpar a casa, parará, parará. Mesma coisa, todo dia eu não vou postar. Então, assim, você... Cria um nicho. Seu nicho é de maquiagem. Mas um dia você faz um tchelot de alguma coisa. Ou você faz um tour pelas suas roupas. Ou você faz um tour pelo seu quarto. Porque, assim, a pessoa que te acompanha, ela tem curiosidade. Ela tem curiosidade de saber o que você come, o que você veste, o que você faz quando você não tá aqui. Então, assim, se você vai pra academia, mas você é maquiadora, grava você indo pra academia. Olha, gente, eu já vim trazer um vídeo diferente. Eu vim mostrar pra vocês onde eu faço a minha academia. Tá bom? Faz esses vídeos assim. Mas procura ter um nicho. Se o nicho é de maquiagem, ah, vamos ali comigo comprar maquiagem. Vou levar vocês comigo pra fazer comprinhas. Aí, quando você... Ali você já fez um vídeo, né? Eu tô mostrando pra vocês, mas pode ser outra coisa. Pode ser, tipo, de pessoa que faz exercício. Pode ser outras coisas, tá, gente? Tô dando um exemplo de nicho. Esse é o nicho. O nicho é maquiagem. Mas aí você faz, assim, comprinhas. Levei vocês comigo pra comprinhas. Parará. Aí comprou. Aí ali você já vai mostrar o que você tem que comprar? Não. Você mostra ali as coisas. O que você pretende comprar. Você pode mostrar até a lista. Parará. Quando você chegar, você já... Pode ser até no outro dia. Você já faz outro vídeo mostrando as comprinhas. Mas tá relacionado ao seu nicho. Entendeu? E é isso, gente. Essa parte do nicho vocês já entenderam. Eu já falei aqui sobre ter dedicação. Sobre ter força de vontade. Que vocês têm que ter... E não esquece. Sempre. Colocar Deus na frente, gente. Não importa a sua religião. Não importa se você é evangélico ou se você é católico. Coloca Deus na frente. Se você é ateu, coloca o que você acredita na frente. Tá bom? Enfim. Coloca Deus na frente que vai dar certo. Tenha persistência. Tá? Não é fácil. Tenha garra. Porque o YouTube é muito difícil, gente. É muito difícil. Muitas vezes, meia-noite. Eu conversando com a Josi, né, Josi? Ela sabe. Eu chorando. Querem desistir. Ela falou. Você não vai desistir. Não vai, né? Não vai. Você tem que conseguir. Você já foi até aqui. Você vai desistir até agora. E muitas vezes, bem aqui, ó. Aqui mesmo. Sentada. Eu chorei, gente. Pensando em desistir. Eu falei. Eu vou desistir porque eu não aguento. Porque é muito difícil, gente. Desculpa. É que a gente... Às vezes, você faz um vídeo. Você leva três, quatro, cinco horas pra gravar um vídeo. E aí, você edita. Vai postar. Não consegue. Porque a minha dificuldade é de editar os vídeos. Quando eu vou editar, quando eu vou postar. Eu não sei se é o meu celular. Se é a minha internet. Eu não sei o que é. Aí, tipo assim. Eu edito o vídeo. Tudo bem. Deu o maior trabalho. Passo três, quatro horas que eu não sei editar no computador. E eu não tenho computador. Aí, eu pego. Editei o vídeo. Aí, eu pego e vou... Aí, eu vou postar. O vídeo fica escuro, gente. Eu não sei o que é isso. Mas, enfim. O vídeo não é pra isso. Como eu tava falando. Ali mesmo. Eu já sentei. Chorei. Falei assim. Eu não posso desistir. Porque eu já tenho os meus mil inscritos. Mil não. Já tô com dois mil, né, gente. E eu não vou desistir. Eu vou deixar eles na mão. E aí, eu já tava bem tardinha de bater minhas horas. Né. Eu falei assim. Eu não posso desistir. Não posso. Mas a coragem. Gente. Tem uma hora que você... Você cansa. E muitas vezes. Você passa cinco horas gravando um vídeo. Porque, assim. Vocês vê. É... É... Aqui. Mas, às vezes. Por exemplo. Vou fazer vídeo de faxina. Eu começo de manhã. Eu termino à tarde. Porque, assim. Você limpa aqui. Tem que gravar. Aí, tem que terminar de limpar. Pra passar por... É muito difícil. Aí, você passa mais três. Quatro horas editando. E, muitas vezes. Tem quarenta visualizações. Trinta visualizações. Gente. Isso dá um desânimo. E quando a pessoa assiste e não deixa um comentário. Gente. Comenta os vídeos. Compartilha. Não cursa. Não cai o dedo. Se você pegar e ajudar a sua amiga. Pega. Compartilha. Eu já compartilhei vídeo de outras pessoas no meu status. Quem vê. Quem me acompanha, vê. Eu já curti. Eu comento. Deixo um comentáriozinho. Que é pra... Tipo assim. Pra ajudar. Porque é muito difícil. Então, assim. É... Isso que eu falei. Ó. Já entrei em grupo. Coisas que não dá certo. Agora eu vou mostrar uma coisa que não dá certo. Entrar em grupo. Não dá muito certo. Ó. Já entrei no... No... No Facebook. E aí, as pessoas querem trocar escrito. Só trocar escrito. No grupo... Qualquer grupo que você entrar. É grupo de troca de escrito. Ninguém vai se inscrever no seu canal. Se você não se inscrever no da pessoa. Tô tentando dar um jeito aqui no cabelo, gente. Ninguém vai se inscrever no seu canal. Se você não inscrever. E troca de escrito. Não dá certo. Tanto que às vezes... Vocês lembram que eu falei. Que às vezes eu deixava um comentário bonitinho. No vídeo da pessoa. Pra assim. Chamar escrito pro meu canal. Aí lá. As pessoas respondem. Vamos trocar escrito? Eu nem respondo. Não é que eu seja... Ai, mas ela é ruim. Não, gente. Porque não... Ó. Se eu trocar inscrição com ela. Eu não vou ver os vídeos dela. Ela não vai ver os meus. Eu não vou comentar. Ela não vai comentar. A gente só fez uma troca de escrito. Entendeu? Eu até fiz. Já fiz no início. Quando eu queria bater os mil inscritos. Aí tinha gente que só se inscrevia. Se eu me inscrevesse. Então, assim. Às vezes a pessoa até se inscreve. Pra você se inscrever. Você se inscreveu. Ela se desinscreve. Entendeu? Então, assim. Não compensa. Troca de escrito. Não compensa. Entrar em esses grupos de divulgação. Pra mim. Não compensou. Agora, se pra você compensar. Beleza. Tá. Tá bom? Que mais? Ah, gente. Compartilhar. Perder a vergonha, gente. Vocês tem que perder a vergonha de compartilhar. De gravar. Eu ainda tenho. Na minha casa. Eu tenho. Imagine. Antes eu tinha vergonha de gravar na frente da minha amiga. Hoje a minha amiga vem aqui e grava comigo. Mas antes eu tinha vergonha. Aí. Primeiro. Perder a vergonha de compartilhar. De gravar. Isso é com tempo. Porque eu já tenho dois anos e ainda hoje eu tenho vergonha. Isso é com tempo. Mas assim, ó. Perder a vergonha de gravar. Ou de postar. Você posta no Facebook. É isso que eu faço. Eu posto no Facebook. Eu posto no Facebook. Lá no feed. Eu posto nos status. Eu posto no status do WhatsApp. E eu ainda mando pras pessoas. Tá? Nunca deixe de fazer isso. Nunca deixe de pedir pras pessoas se inscreverem no seu canal. Peça sempre. Olha. Eu acompanho gente que tem 6 milhões de inscritos. E elas falam pedindo pras pessoas se inscreverem. E todo dia que elas postam vídeo. Elas postam no Instagram. Entendeu? É isso que eu tô falando pra vocês. Nunca. Nunca parar de pedir as pessoas. Porque aqui a gente depende de vocês. Entendeu? Então a gente tem que sempre estar agradecendo. Porque eu sou muito grata pelos meus inscritos. Sempre falam. A gente... Aqui é uma família gente. A gente criou uma família que não é a família de sangue. Mas é a família de coração. Então assim. Sempre divulgar. Sempre tá divulgando. Sempre. Não para de divulgar. Postou um vídeo? Divulgou. Às vezes eu esqueço de compartilhar. Mas eu pego e compartilho depois. Entendeu? Gente. Meu celular tava com a memória cheia. E eu tive que parar e ir lá apagar algumas coisas. Então gente. Nunca deixar de compartilhar. De pedir as pessoas. Às vezes eu esqueço de compartilhar. E quando a gente atinge os mil inscritos. A gente pode postar na comunidade. Poste também. Mesmo que não gere muita curtida. Mas às vezes as pessoas veem. Muita gente esquece de curtir. Mas as pessoas viram. Então assim. Ah. Uma coisa. Também. Quando vocês postar o vídeo. Vocês pegam e já compartilham na hora. Pra as pessoas já verem logo. Eu não tenho os 10 mil inscritos. 10 mil seguidores no Instagram. Eu ainda não tenho. Mas eu queria muito. Porque lá. Você. Um bichinho ali. Você pode compartilhar o link direto. Aí as pessoas só arrastam pra cima. E já vai direto pro seu canal. Não sendo assim. A gente só pode. Quem não tem 10 mil inscritos. Só pode compartilhar o link. Lá na biografia. E aí. Outra coisa. Deixa o link do teu canal. Na biografia do Instagram. Porque a pessoa vai ver. Você coloca lá. Tem um canal no YouTube. Ou um canal no YouTube. Ou meu YouTube. Ou meu canal. E coloca a setinha pra baixo. Mostrando o link. Pra pessoa clicar. Entendeu? É. A pessoa clica e já vai direto. Já se inscreve. Como a gente não pode fazer de outra forma. Sempre que tiver um vídeo. Você faz isso. Então eu acho gente. Que eu já falei. Tudo o que aconteceu. Assim. O que eu já fiz. Pra ganhar os mil inscritos. Eu acho que eu já fiz. E o que vocês devem fazer. Eu acho que eu já deixei bem claro. Algumas coisas. E é isso. Eu vou encerrar o vídeo. Porque foi assim que eu consegui meus mil inscritos. Através de ajuda. Minhas amigas. Minhas irmãs. Sempre me ajudaram. Então vocês também podem fazer isso. Podem criar grupo. Pra mim o grupo. O meu primeiro grupo de apoio. Não deu muito certo. Pra atingir os mil inscritos. Mas se você tem muito engajamento. Conhece muita gente. Pode postar. Tá? Se você tiver muito engajamento também no Instagram. Você pode postar as coisas lá. E no grupo. No WhatsApp. Então. Acho que eu me confundi ainda. Desculpa. Acho que eu errei aí. Alguma coisa. É que eu queria falar assim. Se você tiver muito engajamento. Você posta. E se você tiver muito engajamento. Com as pessoas mesmo. Assim. Você faz o grupo. Se você tiver muito contato. Faz o grupo. Arrisca. É isso. Comentar. Assim. Nos comentários das pessoas pedindo. Eu já fiz isso. Mas eu falo pra vocês. Não peçam demais. E quando. Só pelo menos até você atingir os mil inscritos. Depois você. Dá uma maneirada. Ou até. Se melhor você para. Se pra você compensar. Pagar uma pessoa também. Você paga. Se você tiver dinheiro sobrando um pouquinho. Sobrando assim. Porque tem umas pessoas que cobram 30 reais. 40. 50. Então dá pra gente pagar. Se você. Você acompanha a pessoa. Se você ver que tem um resultado. Aí você pega. Entendeu? Não custa. Mas assim. Faz de você. Se você tiver dinheiro. Se você quiser. Se você não quiser pagar também. Não paga. Entendeu? Deixa eu ver. Perder a vergonha de gravar. Postar vídeo recente. Sempre. Eu tô tentando. Postar vídeo todo dia. Mas às vezes eu não consigo. Mas eu vou tentar. Postar vídeo todos os dias. No dia que der pra você gravar 2, 3 vídeos. Você grava e edita. Eu não consigo. Porque eu gravo pelo celular. Aí o meu celular não tem memória. Aí eu tenho que gravar um. E editar. Eu passo 3, 4 horas pra editar um vídeo. Assim. Às vezes. Porque. Dependendo do vídeo. É muitas horas. E aí. Eu tenho. Os aplicativos que eu uso. Demoram demais. E eu. Gente. Eu não sei mexer no computador. Eu não sei editar. Eu não sei nada. Enfim. Se eu não precisar se editar. Eu acho que dava pra eu gravar 2, 3 vídeos num dia. De que você gravar. Disser assim. Hoje eu não vou gravar. Mas aí você vai ter um vídeo gravado. Né? Você gravando 2, 3 vídeos no dia. E. Colocar Deus na frente sempre. Viu gente? Não esquecer disso. Compartilhar com as pessoas. E pedir as pessoas a se inscrever. Chegou na sua casa. Perde a vergonha. Gente. É amiga. Escreve aí no meu canal. É. Você sabia que eu tenho um canal? Se inscreve. Compartilhar no Facebook. No Instagram. No Instagram. E compartilhar com os amigos. Compartilha sempre. Essa é a dica que eu dou pra vocês. E se você já assistiu esse vídeo até aqui. Até o final. Sem pular. Por favor. Uma coisa. Gente. Não pula os anúncios do meu vídeo. Tá? Por favor. Porque eu tô tentando. É. Tô. Acabei de monar. adicionar o meu canal. E eu quero atingir meus dólares. Então. Por favor. Não pula os anúncios. Tá? E se você assistiu até aqui. É. Eu vou perguntar. Se você quer ser divulgado por mim. Se você quiser ser divulgado por mim. Você deixa o link do seu canal aqui. Que eu vou divulgar. Alguns canais. Eu vou selecionar. E se tiver. Tipo. É. Muito. Eu seleciono. Se não tiver. Eu boto. A quantidade que tiver. Vou fazer um vídeo. Aqui no meu canal. Então. Você fica atento. Que eu não sei o dia que ele vai sair. Eu vou fazer um vídeo. Divulgando todos os canais. Tem que ter menos de mil inscritos. Tá? Canal que tem mais de mil inscritos. Eu não vou divulgar. Deixo o link aqui. Tá? Que eu vou divulgar. Nos próximos vídeos. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho. E compartilha o meu canal também. Tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.